Vai ser um ano bastante trabalhoso, eu também, além da atividade aqui, passo a integrar a Unália, União Nacional de Legislativos, representando a Assembleia, legislativos e legisladores, em algumas viagens, em alguns congressos a nível de Brasil. Estamos discutindo, por exemplo, a questão da dívida dos estados, dos entes federativos com a União. Hoje, os estados devem muito à União, porque os juros cobrados na repactuação da dívida foram abusivos, de forma diferenciada, das políticas econômicas hoje desenvolvidas, por exemplo, pelo BANDES. Nós estamos discutindo também, nessa frente nacional, a unificação das eleições no país. Então, o ano de 2013 realmente vai ser muito mais trabalhoso, mas é isso, a gente gosta do que faz e eu estou feliz pelo povo do Espírito Santo ter me dado a oportunidade de representá-lo aqui na Assembleia e eu, com certeza, não estou envergonhando essas pessoas que acreditaram na gente.